Com curadoria do professor Sérgio Besserman Viana. Nós aproveitamos a presença aqui do vice-presidente da CPFL Energia, do grupo CPFL Energia, doutor Paulo César Coelho Tavares, que está aqui conosco para apresentar o palestrante de hoje. Então vamos receber o vice-presidente que vai fazer uma apresentação do palestrante e da palestra de hoje. Pessoal, boa noite. Queria dizer a vocês que é um prazer estar aqui apresentando para nós, não é um palestrante, é um amigo da casa, vocês vão entender quando eu leio o currículo dele. Aliás, eu conheço o Davi, foi no século passado ainda, 93 por aí, na época que ele estava na USP, eu na Eletrobras, e o Davi hoje é nosso palestrante convidado, vai falar sobre um tema que ele tem uma experiência pessoal, muito relevante, que é o horizonte de investimento e o ambiente de negócio. Davi é doutor em economia de energia pela Universidade de Grenoble, na França, é mestre em engenharia mecânica pela PUC do Rio de Janeiro, foi professor da Unicamp e da Universidade de São Paulo, foi coordenador do programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia da USP, foi secretário de Energia do Estado de São Paulo no governo Mário Copas, implantou o programa paulista de desestatização do setor de energia e criou a Comissão de Serviço Público de Energia. Inclusive, o Davi foi presidente do conselho aqui da CPFL Energia, na década de 90, durante três anos, 93 a 95, se não me falha a memória. O Davi foi o primeiro diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, onde promoveu a abertura do setor de petróleo e gás no Brasil e liderou o programa de licitação de blocos para exploração de petróleo. Foi também presidente do conselho de administração da Vale, membro do conselho de administração do Banco do Brasil e membro do conselho consultivo do programa Alivio, que é a cooperação com a América Latina da União Europeia. E, atualmente, o Davi é sócio, diretor e presidente da DZ Negócio com Energia e, nas horas vagas, é professor licenciado da PUC-RJ. Pessoal, vamos, uma grande salva de palmas, receber aqui o Davi, que é um amigo da casa. Boa noite. Estou gostando do ambiente aqui. Tem que me habituar porque, normalmente, a gente tem umas plateias mais sisudas, mais organizadas. Não, porque eu prefiro a outra, não. Eu prefiro essa, mas tentar equilibrar o caráter da formalidade e da informalidade. Primeiro, agradecer a gentileza do Paulo Serra, que é uma pessoa que eu reputo como uma das pessoas mais relevantes nos últimos anos do setor elétrico no Brasil, independente da CPFL, mais na época do Procel, né, Paulo? E queria dizer também, agradecer a presença de voltar a essa casa. Eu, como o Paulo falou, eu participo ativamente no processo de reestruturação do setor de energia do Estado de São Paulo. Na época, para quem estava aqui com o presidente, o César e o irmão Fred, um grande amigo, que, infelizmente, não está mais conosco, mas que, nessa transição da CPFL estatal para a CPFL privada, teve um papel muito relevante. E, enfim, e o papel que a CPFL sempre teve para a região, para o Estado de São Paulo, evidentemente, mas, diversas vezes, tive aqui e a CPFL sempre se destacou sem menosprezar as outras empresas, mas a CPFL sempre se destacou em relação às outras empresas, não só de São Paulo, mas do Brasil, pela qualidade do seu pessoal, pela qualidade do seu serviço. Então, a primeira introdução importante para mim, tem um valor muito grande que está aqui de volta. E tem um valor também, eu fui convidado pelo Céu Décima, e aí, Paulo, a gente fica velho também, o Céu Décima, eu penso muito antes, ainda, de você, o Céu Décima, o Céu Décima, desde 1974, que é um grande amigo também, que hoje, talvez, seja uma das pessoas mais, uma economista, uma das pessoas mais especializadas nessa questão de mudanças climáticas, e falou aqui para vocês, eu vi a programação, o Céu, a professora Carolina e o Roberto Sheffield, focaram muito na questão de mudanças climáticas. O título que me foi atribuído, eu vou pedir a liberdade de vocês para não tentar ser muito técnico nessa questão, digamos, como o título é muito composo, que se chama investimento, ambiente de negócio, mas eu queria focar um pouco em futuro. E a questão dos negócios, do ambiente de negócio, ela vai estar muito vinculada, na minha opinião, à história do futuro que a gente preconiza para o setor de energia do Brasil. Como, por exemplo, acabei de ver lá fora, com o Paulo César, acabei de ver uma parte do que será o futuro do Brasil, que é o carro elétrico. E nós brincamos aqui que quando a CPFL fizer o carro elétrico, ela, na realidade, vai colocar o carro em volta de um sistema elétrico. Então, a gente começa a ver como se caracteriza o setor. Quer dizer, o Brasil, em termos de setor energético, é um país que se destaca muito, a gente sabe disso, dos outros países, deve ter sido colocado aqui nas palestras anteriores, pela participação das plantas renovadas de energia, que são baseadas essencialmente na geração de eletricidade, pela ida da eletricidade. A gente está mudando um pouco essa característica. Nos últimos anos, a geração térmica tem assumido um papel mais importante do que tinha, por dois motivos. A questão, cada vez maior, da dificuldade de construção de novas usinas. Por questões ambientais, eu falo de problemas ambientais, que eu acho que o meio ambiente também é um problema. O problema somos nós, interferindo na questão ambiental, no meio ambiente. Então, as questões ambientais são cada vez mais restritivas, de modo que a matriz está começando a ficar um pouco mais, vamos dizer, chamada energia térmica e menos hídrica. Agora, o Brasil, historicamente, e pegando o setor elétrico, o setor elétrico brasileiro é muito competente desde os primórdios da eletricidade. O Brasil sempre teve uma participação importante do setor elétrico mundial e a eletricidade, principalmente nos grandes centros, como em qualquer lugar do mundo, mas principalmente nessa região entre Rio e São Paulo, principalmente, onde os principais motores teve o processo de industrialização que a gente teve no Brasil. e é interessante nessa questão da eletricidade, na Feira de Paris, no início do século passado, quando a eletricidade começou a ser, de alguma maneira, utilizada para a produção de bens e serviços, principalmente de conforto, tem umas fotos super interessantes da Feira de Paris, onde as pessoas entravam no elevador e o levavam para lugar nenhum. a força motriz gerada pela eletricidade. Então tinha um elevador no meio do nada, subia, descia, as pessoas seriam encantadas, não chegavam a lugar nenhum, voltavam para o mesmo lugar, mas subiam e desciam encantadas por terem se deslocado sem fumaça, sem barulho, sem nada, com aquela coisa e na época que se foi batizado La Fe Electricité, ou seja, a Fada da Eletricidade. Quem vai no Museu de Arte Moderna de Paris, esse que teve agora as obras roubadas, tem na entrada desse museu, tem um grande painel, o principal painel da entrada desse museu, é um quadro de um pintor famoso que se chama Raul Dufi, baseado nessa história da Fada da Eletricidade, onde tem uma pessoa cercada dos múltiplos usos da eletricidade, de tudo que é a satisfação da vida das pessoas, mudaria em função exatamente da essência dessa Fada da Eletricidade. O Brasil se apropriou muito rapidamente da Fada da Eletricidade e o setor elétrico brasileiro teve uma dinâmica tecnológica, uma dinâmica tanto na questão diretamente da parte de equipamentos como na parte de construção civil e pelas suas características geográficas, pelas suas características hídricas, digamos assim, que o Brasil se tornou os principais países do mundo junto com poucos, a gente pode comparar talvez, com o Canadá, com a dolega, mas em termos de capacidade, não digo em valores relativos, mas em valores absolutos de produção de energia Ibram. No meio do século passado, houve um grande salto nos anos 50, nos anos 60, com o Paulo Afonso, para vocês terem uma ideia, Paulo Afonso, se eu não me engano, Paulo, era um absurdo fazer alguma coisa daquele tipo, nós teríamos energia por 200 anos fazendo aquilo ali, o Brasil não podia se dar o luxo de fazer aquilo lá. E Paulo Afonso é, tem a sua importância, mas a importância é relativamente pequena comparada com o que aconteceu nos anos 60 e 70, o Grupo Eletrobras e, é interessante isso, o Estado de São Paulo, a gente pegar as usinas aqui do Estado de São Paulo, principalmente a cadeia do Rio TGT, a cadeia do Rio Paranapanema, a Rio Paraná, evidentemente, a importância da participação do Estado de São Paulo na construção dessas barragens, com que o Brasil desse um salto enorme na produção de energia e o Brasil fosse um precursor na questão da eletricidade. Então, quando a gente fala da matriz energética brasileira limpa, não é limpa, primeiro que não existe energia limpa, lembra quem aqui é engenheiro ou lembra um pouco de termodinâmica? A segunda lei, a primeira lei da termodinâmica é de que a energia se conserta. A segunda lei da termodinâmica é de que a energia é degradação, ou seja, qualquer forma de energia, qualquer uma, vento, solar, qualquer forma de energia causa naturalmente uma degradação. Então, nós não temos uma energia limpa e não temos também uma matriz limpa, mas temos, em termos relativos, uma matriz mais limpa do que a matriz energética de outros países do mundo. E, evidentemente, essa nossa matriz é mais limpa, não foi por uma determinação de nenhum planejador do Estado brasileiro, mas foi por uma conjuntura que favoreceu a construção das usinas hidroelétricas e quando a questão ambiental começou a ser levada em consideração, para que se tenha uma ideia, a gente acha que a questão ambiental vem de muito tempo, na resolução o Conama número 1, aquela que diz que tem que fazer o Iarima, você começa a avaliar os impactos ambientais, essa resolução é de 1986. Isso, em termos de planejamento do setor, isso é praticamente ontem, quer dizer, o primeiro instrumento restritivo quanto à questão ambiental, ele data de pouco mais de 20 anos, data de 25 anos, nem de 25 anos, o que é muito pouco tempo. Até então, esse sistema elétrico brasileiro, ele foi muito calcado no endividamento externo, essencialmente no endividamento dos organismos multilaterais, o Banco Mundial, o BID, o próprio endividamento e que eram um dinheiro relativamente fácil e que foi muito e que se tornou ainda mais importante nos anos 70 com, vou falar um pouco de petróleo lá na frente, com a questão da existência de juros negativos ao longo dos anos 70, principalmente, onde o Brasil deu um grande salto no seu endividamento, onde se pegava no mercado externo os juros efetivamente negativos comparados, por exemplo, à inflação americana. Então, foi um momento muito propício para a construção e para esse salto que deu o setor elétrico brasileiro. Acontece que, primeiro, com a questão ambiental, já no início dos anos 70, sendo levada em consideração de uma maneira mais relevante, não inicialmente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, ou seja, a restrição quanto à necessidade da avaliação do impacto ambiental de grandes obras passou a ser, fazer parte do conjunto de exigências na liberação de financiamentos. E, ao mesmo tempo, no final dos anos 70, quando houve uma mudança na conjuntura econômica mundial, quando o governo americano mudou a sua política, ele promoveu um enorme ajuste monetário que veio sequer no primeiro chato do petróleo, onde os juros americanos chegaram a 21%, juros negativos, a inflação americana chegou a 13%. Para nós, hoje, vocês imaginem, uma inflação de 13% é uma coisa inaceitada. A inflação americana no final dos anos 70 chegou a 13% e foi um remédio tradicional para uma pancada nos juros, que a gente hoje entende aqui no Brasil que, de alguma maneira, gostando ou não, funciona um pouco para você reter demandas ou você promover capitalizações ou reprimir capitalizações, é o juros chegando a 21%. Então, o Brasil que se endividava em juros negativos passou a a dívida dela por um ano, não era uma dívida prefixada. O Brasil teve uma crise de endividamento extremamente importante. Para que você tenha uma ideia, nós tínhamos a dívida, o setor elétrico está muito associado à dívida e, naquele momento, nós tínhamos também a importação de petróleo no final dos anos 70. o Brasil era extremamente dependente do petróleo. Para que você tenha uma ideia, em 79, 80, no final do governo Geisel, início do governo Figueiredo, se pagou dívida em dólares da época, a dívida externa, juros da dívida externa e o que se pagou de importação de petróleo praticamente se equilibrava. se fosse alguma coisa entre 10 e 11 bilhões de dólares de dívida externa e 10 e 11 bilhões de dólares de petróleo. Então, isso é um dado interessante, fazendo um parênteses, a gente vê como o país mudou, como o Brasil mudou porque muita gente aqui lembra o que era a dívida externa. A dívida externa era um conflito político importante de não pagar, de ter uma moratória, de expropriação, as perdas internacionais do visor, enfim, a dívida externa era uma coisa que povoava as nossas emoções e as batalhas políticas e hoje no Brasil não tem dívida externa. O petróleo, que era uma coisa que até meados dos anos 70 era uma coisa se dizer que não tinha petróleo no Brasil e efetivamente na década de momento não tinha petróleo no Brasil como a gente não tem petróleo no Brasil até hoje, por exemplo, em terra, que era a fronteira tecnológica até então, o petróleo deixou de ser um problema. Junto à inflação, não estou falando que não afeta diretamente agora diretamente para o setor elétrico, para o setor energético de uma maneira geral, mas é muito interessante verificar isso como em muito pouco tempo, estou falando também do início dos anos 80, em muito pouco tempo uma transformação radical na forma da gestão do setor energético brasileiro vinculado à questão da extinção do endividamento e boa parte desse endividamento vem do setor elétrico, aquele endividamento lá atrás, quando eu digo eu falo de endividamento público, eu falo de endividamento de empresas privadas, eu falo até aquela dívida externa internacional brasileira que era cotada, todo mundo sabia que era LIBOR, todo mundo sabia o que é a Prime Rate, ninguém mais sabe o que é a Prime Rate, porque a gente sempre sabia quando estava pagando os juros. Então, junto com isso, eu queria fazer uma, voltar, eu citei o petróleo, acho que é importante falar do petróleo, o Brasil efetivamente, primeira, e eu vou depois fazer convergir, tentar fazer convergir petróleo e eletricidade, que até alguns anos atrás nunca se misturaram, o Paulo deve lembrar isso também, uma vez ele participou, acho que não sei se participou, de um evento na COP, no Rio, onde de manhã falavam, é uma coisa assim, tipo, integração do setor energético brasileiro, então de manhã falavam eletrobras e de tarde falaria petrobras. De manhã, por uma coincidência incrível, quando a eletrobras falou, o pessoal da petrobras estava super ocupado não aparecendo ninguém, e de tarde, quando a petrobras falou, o pessoal da eletrobras estava super ocupado, também não apareceu ninguém, quer dizer, o pessoal do petróleo falou o pessoal do petróleo, o pessoal do petróleo, e ninguém conversou com fiasco total, tentativa naquele momento de se fazer, ou seja, literalmente, óleo e água não se misturavam em hipótese nenhuma. Mas o Brasil, também, nesses famosos anos 70, que eu reputo como um dos anos importantes da transformação do setor energético brasileiro, sofreu primeiro, os impactos do primeiro choque do petróleo, o Brasil era um grande importador de petróleo, esse primeiro choque em 73, o petróleo saiu de 2,56 para 11, alguma coisa, no período de poucos meses. O Brasil, como os países em desenvolvimento que não produziam petróleo, foram os mais afetados que os outros países em desenvolvimento que não produziam petróleo. Os países que produziam petróleo, de repente, na noite para o dia, passaram até uma enxurrada dos chamados petrodólares, e que esses petrodólares é como se você recebesse um prêmio da Mega Sena, você não vai gastar um prêmio da Mega Sena em uma semana, nem um mês, talvez, você vai ter que planejar, você tem todo um, se você decidir construir uma casa nova, você vai construir uma casa nova em dois anos, se você decidir pagar a educação dos seus filhos, isso vai demorar dez anos, enfim. Esses países tinham que reciclar esses dólares para os bancos americanos, para os bancos europeus, estudando os ingleses, principalmente. Então, esses países que, de alguma maneira, pagavam o petróleo, eles, de alguma maneira, passaram a ganhar dinheiro com os mesmos dólares que eles pagavam. Mais ainda, a demanda por serviços de infraestrutura e material bélico desses países que detiam esses dólares de petróleo, eles compravam dos países desenvolvidos. Ou seja, você gastava um dinheirão no petróleo, mas você pegava, aí vinha uma encomenda daquele cara para quem você pagou, onde você colocava um baixo valor agregado em cima, você vendia aviões, você vendia estrada, você vendia prédio. No fundo, o teu dinheiro voltava com... É como se fosse um plano Marshall. É assim, você depositava dinheiro na conta daquele sujeito para ele pagar para você, para você produzir e cobrar mais caro dele pelo dinheiro que eles colocaram. então, de alguma maneira, e outra coisa, o aumento do preço do petróleo viabilizou, por exemplo, o Mar do Norte, viabilizou muitos campos do Texas, que já eram campos perdidos e que, com a elevação do preço do petróleo, se tornaram, que era um anticonômico, se tornaram comercialmente viados. Então, houve uma transformação muito importante e o Brasil, coitado do Brasil naquele momento, ele também, junto com o governo Geisel, tem um livro muito interessante feito pelo Centro de Documentação da Fundação Joutinho Vargas, tem uma grande entrevista com o general Geisel. E ele, naquele momento, na minha opinião, de muita gente, perdeu a chance de fazer uma grande reestruturação, um grande ajuste na economia brasileira. Era uma ditadura, quer dizer, todos os males da ditadura, mas um deles é também que ele, a base de força, rapidamente, poderia ter feito um grande ajuste na economia brasileira. Não fez, ele declara nessa entrevista, nesse livro, ele dizia assim, como é que eu ia fazer um ajuste depois do governo Médici, que foi o governo anterior, no Brasil crescia a taxa, que são hoje as chamadas taxas chinesas. O Brasil cresceu 12, 13% ao ano, o chamado milagre econômico brasileiro. E ele dizia, como é que eu ia fazer um ajuste depois do governo, ou seja, não é tanto, se coloca, não é tanto uma visão de um estadista fazendo coisas que aconteceram, por exemplo, nos países europeus que não tinham petróleo. Tem uma famosa cena da rainha Beatriz da Holanda andando de bicicleta, para dar exemplo aos súditos de que o carro não era alguma coisa levante. Então o Brasil atravessou esses anos 70 e chegou ao final dos anos 70 com um problema grave no setor de petróleo e muito grave no setor elétrico, ou seja, a fonte de financiamento do setor nos dois lados secou, mas ao mesmo tempo, em meados dos anos 70, o Brasil descobriu a base de campo que começou a ser efetivamente um produtor de petróleo. O petróleo começou a ser produzido, vamos dizer, chamado comercialmente nos Estados Unidos em 1860 e pouco. Tem com essa história, tem a história do Coronel Drake, mas é uma história interessante, mas não, que seria derivar demais a nossa conversa. E o Brasil só foi descobrir petróleo um pouco comercial nos anos 30, na cidade de Lobato, casalmente, não tem nada a ver com Monteiro Lobato, cidade de Lobato na Bahia, e o mais grande salto do setor do petróleo brasileiro ocorreu em meados dos anos 70, quando o Brasil descobriu o petróleo na Bacia de Campos e transformou o Brasil não só dali para frente no Estado relevou em termos de produção de petróleo, mas se criou uma cultura tecnológica de ponta através da Petrobras, onde o Brasil até hoje se emparelha com os principais países e principais empresas do mundo na questão do petróleo. Então, a evolução do setor energético brasileiro ela tem uma característica muito interessante de você ter grandes movimentos, uma grande concentração inicialmente na mão do Estado, um Estado que se endividou mais feios também, e chegou no início dos anos 80 e nós tivemos aí um problema sério no Brasil desde o final dos anos 70, como eu falei, a questão energética era talvez junto com a dívida externa que eu agargaro no tempo da economia brasileira. A solução disso passava também por um ajuste em meados dos anos 70 como eu falei de petróleo, o início da restrição à construção de grandes projetos. Então, o que acontece no Brasil no início dos anos 80 é um setor que começa a fraquejar assim como começou a fraquejar a economia brasileira de uma maneira muito importante. Em 82 houve a moratória do México e em 86 houve a moratória brasileira. que é uma herança que vem de meados dos anos 70 e o Brasil empurrou até onde pôde para que você tenha uma ideia. Hoje, as nossas reservas internacionais já superaram 200 bilhões de dólares. O caixa do Tesouro brasileiro em 1986 era de 200 milhões de dólares. Ou seja, mesmo levando em consideração 200 bilhões de dólares da época, se a gente explicar isso ou 10 seja em termos de inflação, teríamos hoje 2 bilhões de dólares, menos 1% do que nós temos hoje em caixa, o que é muito pouco relevante, sendo que naquela época nós tínhamos os juros da dívida externa para pagar que nós não temos hoje também. Então, o Brasil viveu uma situação dramática e, consequência, o setor energético brasileiro também passou a viver uma situação dramática em função da quase esgotamento da capacidade de investimento do Estado brasileiro no setor elétrico. Isso foi se arrastando ao longo dos anos 80, com a moratória coisa que ficou muito mais complicada, e aí tem um ingrediente novo que também feriu quase de morte o setor elétrico. Eu digo o setor elétrico porque o setor de petróleo também havia uma manipulação de preço, havia uma conta petróleira, mas o setor elétrico é quem mais sofreu na questão da manipulação das tarifas como elemento de supostamente controlar a inflação. Hoje a gente vê que aquilo não adiantava para nada. A inflação nunca foi debelada, nunca, a contribuição foi muito pouco relevante para se debelar a inflação com o controle das tarifas, o que serviu foi para te capitalizar em muito o setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro foi vítima, primeiro, dessa compressão tarifária que diminuiu a capacidade de investimento, e a inflação também matou muito o setor elétrico, uma empresa de distribuição como essa, para quem é economista, eu aprendi na época que é o tal defeito Tansi, que você começava com o preço no início do mês, aquele preço ficava fixo até o final do mês, com a inflação a tua tarifa já tinha caído com a inflação a, nem lhe é mais 80% por ano, 90% por ano, vocês imaginem ao longo do mês, é quanto a empresa ia perdendo porque ela só poderia reajustar a tarifa no dia 30 para o mês seguinte, ou seja, você tinha sempre um mês de inflação atrasado, isso também foi um golpe brutal dentro do setor elétrico brasileiro, junto a isso, a questão da remuneração garantida, a gente quase nem lembra mais, eu podia estar pensando, tinha RGL, remuneração garantida, etc, ou seja, até 12% era seu, entre 10 e 12, não me lembro nem mais, até 12% era garantido, acima de 12% você tinha que distribuir para quem não conseguisse chegar naquela taxa de retorno, uma suposta, vamos dizer assim, socialização, distribuição pelo país, só que você estimulava, primeiro, você estimulava ineficiência ou não estimulava ineficiência e que não chegasse aos 12%, se você tivesse 7 ou 8%, quem passasse aos 12% vinha e te colocava no seu caixa um dinheirinho, e mais ainda, era interessante, isso eu acompanhei na época, eu não era do setor, eu estava na universidade, mas a gente depois começa a ouvir a história das pessoas do setor, o presidente da SESP fez um prédio, um dos prédios da SESP, a SESP, na época da privatização, tinha 5 prédios na Avenida Paulista, se distribuiu um quilowatt-hora na Avenida Paulista, e o pessoal ganhava periculosidade, a maior parte das pessoas, mas, atravessar Paulista era um, e, eu me lembro de uma obra que fizeram na SESP, e eles usaram, fizeram um corrimão de acrílico, na época, que era uma coisa espetacular, uma coisa supermoderna, corrimão de acrílico, um acrílico, não sei, talvez uns 20 centímetros de diâmetro, um corrimão enorme, custava 1.500 dólares o metro de NA, para gastar dinheiro, para não dar 12%, para não repassar para a empresa, não sei aonde, então, de propósito, para dar contabilidade, você, aquilo é um pequeno exemplo do que se fazia em todos os setores, em todos os segmentos da empresa, para você não dar a rentabilidade mesmo, você estimulava a ineficiência para não ter que repassar, então, o setor elétrico, ele ficou, absolutamente, é desgovernado, em termos de você poder planejar, sendo que, ao mesmo tempo, ao contrário do que a gente tem hoje, o direito, o justiça já fez nos últimos 10, 15 anos, ao contrário, naquele momento, o setor elétrico tinha um setor de planejamento que ia tapar, o setor de planejamento da Eletrobras era composto por questões da maior qualidade e que eram obrigadas a fazer previsões num contexto como esse, né, e a fórmula, eu não tinha que deixar as coisas altamente sofisticadas, mas eu me lembro que a fórmula que mais se usava era uma fórmula empírica para ver quanto era o crescimento da demanda era assim, era 0,5% do crescimento mais 4,5%, qualquer coisa assim, e ele dava mais certo do que todas aquelas formas sofisticadas e tal, você vê, no Brasil tinha um planejamento, tinha o o GCOI, tinha o GCPS, e que, então, era um setor estatal que planejava, mas era um planejamento que de alguma maneira não refletia, era impossível se planejava, você tinha os mecanismos, você tinha as pessoas, mas era quase impossível planejar naquele momento. Ao mesmo tempo, o que aconteceu naquele momento foi que, com essa descapitalização, a Eletrobras começou, de alguma maneira, a se esfacelar, o setor começou a envelhecer, e nós chegamos, no final dos anos 80, início dos anos 90, dentro de uma situação crítica, onde inflação, falta de capitais, inadaptação às novas regras ambientais, um contexto econômico péssimo, quer dizer, nós tivemos aí um momento de transição, chegou a um ponto em que, em 93, foi sancionada uma lei do Congresso Nacional, a Lei 8.331, que resolveu dar um prêmio de arrumação do setor. Então, acabou com todas essas compensações internas ao setor, fez um aporte, o governo fez um aporte, na época, uma coisa de 25 bilhões de dólares para ajustar contas, ou a maior parte delas, e acabou com a equalização tarifária, e promoveu talvez o maior realinhamento tarifário, talvez, eu não diria de talvez, porque eu não sei, pelo menos, o maior realinhamento tarifário da história do Brasil, quer dizer, naquela época, na lei, o que se fez foi ao longo de um ano se dar 8% reais acima da inflação. Então, foi um realinhamento tarifário muito grande, isso mudou bastante a cara de segurança brasileira, e começou, também dentro de uma lógica internacional, um processo de desincumbir o Estado de diversas atividades, seja de, como se chama neoliberal, Estado mínimo, seja mais, vocacionar o Estado para atividades exclusivamente de Estado, vamos dizer, defesa nacional, diplomacia, polícia, saúde, educação, enfim, mas fazer obra e não necessariamente produzir eletricidade, ser um eletro privado ou um eletro estatal, se o eletro fosse entregue na casa do consumidor com qualidade, com preços adequados, o consumidor ou não, ele vai para a luz e não sabe de onde, o eletro não tem caído, então, para ele, tanto faz, contanto que o serviço seja bem prestado. no início de 95, outra questão importante foi a lei das concessões, naquele momento o Brasil tinha entre 18 e 20 obras grandes paradas, em médio porte, grande, não era uma Itaipu, mas em usinas de médio porte que estavam paradas por falta de capitais e por causa da necessidade de você construir, dar para alguém concluir aquilo, mas você precisava fazer uma licitação, mas você não podia fazer a licitação porque ainda não tinha a lei das concessões e era uma obrigação você ter a lei das concessões porque a Constituição de 88 obrigava que todo processo de concessão deveria ser licitatório através de uma lei que demorou sete anos para ser promulgada e a partir daí o setor deu uma deslanchada que é bastante importante. Isso foi em 95, em 96, 97, acho que a primeira empresa privatizada salvo engano foi a Corel. Depois a CPFL foi a primeira empresa privatizada do setor energético de São Paulo. Foi um sucesso estrondoso. Não sei quem estava aqui naquela época, mas a privatização da CPFL foi no dia 5 de outubro de 97. Tem uma foto, pode ser mostrado uma foto na sala da presidência. foi na quarta-feira mais negra da crise asiática. Foi a privatização do CPFL e havia uma pressão enorme sobre nós. Na época era o secretário de energia, era o presidente do conselho da empresa para não fazer a privatização e eu era a favor de se continuar porque o problema é de você decidir não fazer e o problema é depois em que momento você ia ter que decidir voltar, achar que a coisa funcionava. É muito mais fácil se você ia errar e depois tentar de novo que você diz assim não, agora eu não faço mas eu vou tentar de novo você não pode ter certeza que você vai acertar. E foi o que motivou o governador Covas na época em frente. Quando alguém perguntou ah, mas o governador se não vender ele disse isso aqui é um bastidor interessante aqui para a história da empresa ele disse assim ah, sim, se a gente não vender a gente volta semana que vem. E naquela época se dizia que não ia vender não ia vender houve um leilão extremamente concorrido e tenso nessa quarta-feira guerra de liminares dos sindicatos e a CPFB bom, apareciam quatro concorrentes a história todo mundo conhece no final a VBC comprou na época com um ágio de 70% quando se dizia não haveria compradores são de fato propostas e quase 70% quer dizer a dinâmica do setor mudou muito a partir desse momento e a dinâmica do setor energético brasileiro mudou muito a partir desse momento também em 95 quando a emenda constitucional número 6 ela flexibilizou o monopólio do petróleo o que quer dizer flexibilizar o monopólio do petróleo até então a Petrobras foi criada em 53 através da lei de 2004 essa lei de 2004 estabelecia que o monopólio era da União e o único agente exclusivo desse monopólio de execução desse monopólio era a Petrobras e tem uma história curiosa quando a Petrobras foi criada e era se justificava porque até então se dizia que o Brasil não tinha petróleo e não tinha mesmo dentro de limite tecnológico que a gente tinha se perfurava na Bahia principalmente no Revolução Baiana não se achava um pouco de petróleo mas era recipiente ninguém queria procurar se diziam que os trusts internacionais vão encontrar o petróleo brasileiro a gente vê que também tem muita teoria da conspiração não era bem assim senão hoje a gente já teria mais petróleo que a gente tem pode até ter mas não é onde a gente tem a grande produção mas então tem uma empresa nacional estatal para procurar petróleo se ninguém queria procurar petróleo no projeto de lei original da Petrobras encaminhado para o governo Getúlio Vargas que é um símbolo talvez ainda hoje das esquerdas brasileiras não se previa monopólio o monopólio da Petrobras foi previsto em uma emenda de um deputado da direita da UDN que para perturbar a vida do Vargas e agradar os militares propôs monopólio tem até uma coisa curiosa no Brasil o presidente de esquerda que mandou um projeto para criar uma empresa sem monopólio e um deputado de direita que criou um monopólio então essas histórias que vão construir no Brasil mas que são essas que a gente tem e esse monopólio que era legal através dele em 2004 em 1988 virou constitucional e logo sete anos depois em 1995 ele foi derrubado na constituição e ele passou a partir de 1995 a gente teve a abertura do setor do petróleo e a fertilização quer dizer que o monopólio ainda é da União mas não necessariamente só a Petrobras pode procurar esse petróleo esse é o espírito da lei e daí foi criada a NP no mesmo ano um pouquinho antes foi criada a ANEL então o Estado passou a ser a intervenção do Estado passou a ser intervenção do Estado regulador e deixou de ser o Estado empreendedor perdeu-se muito a capacidade de planejamento com muito da capacidade de indução mas efetivamente o Estado praticamente se retirou do papel de agente produtivo de agente de construção passou a ser um Estado onde ele estabelecia as regras ele fiscalizava essas regras ele punia como até hoje e ele punia aqueles que não reobedecem as regras então é um pouco é um mercado concorrencial sob regras supostamente bem definidas o setor elétrico é muito diferente supostamente não é por incompetência do setor do órgão regulador é que o setor elétrico é uma coisa extremamente complicada eu trabalhei muitos anos com o setor elétrico trabalhei depois outros anos com o setor de petróleo é muito mais fácil trabalhar com o petróleo o que é uma commodity quer dizer você tem as melhores práticas internacionais aquilo ali você aplica num contrato de concessão você pode ter um contrato mais instintivo mais instintivo mas você usa as melhores práticas internacionais o setor elétrico é uma barra funda sem tamanho é um inferno trabalhar com o setor elétrico eu admiro o trabalho de vocês principalmente quem trabalha na área regulatória eu ia falar que eu acho que devia ganhar o extra mas eu não vou falar não porque tem gente que não pode é infernal trabalhar mas é uma característica hoje do setor elétrico brasileiro e a gente vê o que era a CPFL em 97 não é por causa só da privatização mas o que aconteceu com o setor o que era a CPFL 97 em que ambiente que ela vivia em 97 e em que ambiente ela vive hoje ela vai competir no Rio Grande do Norte ela vai competir no Piauí ela vai competir com a Light no Rio de Janeiro ela começa a ver carro elétrico ela entra no eólica ela entra no bagaço enfim é um mundo completamente diferente uma dinâmica na minha opinião muito mais interessante evidentemente do que aquela empresa que comprava a energia do grupo do sistema Eletrobras comprava os excedentes da EPU quando tinha era obrigado a comprar vendia-te um monopólio no dia que o consumidor era isso essencialmente isso que antigamente era uma empresa de distribuição que deixou de ser e que hoje a empresa é uma empresa de uma dinâmica assim como também do setor de petróleo e aí talvez convergiu um pouco para as estou passando até um pouquinho do tempo que me deram mas enfim convergiu um pouco talvez para as apresentações anteriores onde a questão das mudanças climáticas foi muito ressaltada eu não vi as apresentações mas eu conheço principalmente o Sérgio e o Roberto são pessoas com quem eu já trabalhei e admiro e conheço o trabalho deles eu imagino que eles devem ter focado muito nessa questão de energia o futuro de energia na questão ambiental a questão da aquecimento global e aí entrando um pouco no título eu tentei adaptar porque eu não fui eu que dei o título não e a falha foi minha eu fui impedindo eu não mandei aí o Bessa não botou lá uma coisa que passou na cabeça dele que é interessante mas enfim e que eu queria dizer porque eu falei tudo isso até agora é que a dinâmica do setor ela hoje é uma dinâmica que eu digo setor elétrico uma zona cinzenta uma zona cinzenta que aquele seminário da COP hoje faria muito sentido hoje você tem uma interface enorme entre o setor elétrico e o setor de óleo e gás e o setor de petróleo hoje você tem uma dinâmica de mercado excepcional onde a sua capacidade técnica a sua capacidade de empreender e a sua criatividade na forma de se inserir no mercado é muito diferente do que a gente tinha o fato de eu contar a história que eu mostrei no ano passado é muito diferente do que a gente tinha há vinte anos há dez anos atrás não sei nem tão longe e levando em consideração que o futuro está vinculado hoje a um processo de transição energética nós estamos hoje vivendo no início do século XXI um processo de transição energética extremamente abrangente extremamente profundo que não mais a questão das grandes energias não mais de dois ou três formas predominantes mas que ao longo do termo nós vamos ter cada vez mais menos escala uma escala menor em termos do tamanho que a gente está produzindo nós vamos ter cada vez mais descentralização nós vamos ter cada vez mais tecnologia a questão tecnológica hoje no setor ela é a raiz hoje das soluções do problema dos problemas hoje no setor energético não só nacional mas no setor energético é mundial nós estamos na minha opinião atrasados Brasil e aí o papel de governo é super importante a gente vê o que acontece nos Estados Unidos questões geopolíticas da dependência da tentadoria de médio ou na Europa em função da escassez de recursos digamos convencionais nós vivemos no Brasil em termos de futuro um dilema complicado que deve ter sido colocado aqui por quem falou antes de mim mas que agora com essa euforia do pré-sal a gente tem um problema muito sério e nós estamos apostando o futuro boa parte do futuro do setor energético brasileiro do setor energético do século XXI na energia do século XX e foi o petróleo o petróleo foi o motor do desenvolvimento da economia mundial do século XX o Brasil está numa situação um pouco estranha eu diria pelos desígnios da natureza pela conjuntura onde nessa transição energética nós estamos nos desviando do que está acontecendo no mundo por uma conjuntura o que a gente vai fazer com esse petróleo é muito petróleo é muito petróleo mas a gente corre o risco também daqui a 10 anos o petróleo está sendo visto como o cigarro está sendo visto hoje então não sei qual o grau de dramaticidade que nas outras três apresentações isso foi colocado aqui se estaremos vivos se fosse uma coisa interessante a gente pode não estar aqui vai ter alguma coisa não sei se é importante para vocês pode ser que nós como nós nos conhecemos a gente não sobreviva alguma coisa ela sobreviver então o problema da natureza a natureza não está preocupada com a gente nós é que temos que nos preocupar com a nossa sobrevivência então o Brasil está entrando numa trajetória em termos de e aí talvez falei oportunidade de negócios ou de investimentos numa trajetória que eu reputo muito tímida na questão das das novas tecnologias energéticas nada além depois do Proinfo de grande importância mesmo o Proinfo muito tímido tinha um momento que foi feito e foi importante mas não evoluiu evoluiu muito pouco mas praticamente nada além do Proinfo muito pouco em termos de tecnologias novas em termos de fontes inováveis ou em termos de tecnologias de transmissão distribuição de produção de energia de uma maneira geral e essa é a questão que vai dar um desenvolvimento econômico monumental para o Brasil especialmente aqui para o estado de São Paulo São Paulo vai se tornar dentro de poucos anos um estado não só um estado petrolífero mas vai ser talvez a indústria paulista vai ser extremamente beneficiada por esse salto hoje na dinâmica de petróleo brasileiro então em termos econômicos tem resultados muito positivos mas de que maneira nós vamos usar essa riqueza e de que maneira nós não estamos usando outras formas de riqueza que acho que será o grande debate em termos de futuro no Brasil do que se fazer do que investir aonde investir e de como investir então eu acho que a pergunta eu não tenho a resposta para isso eu acho que é um tema de debate que não está sendo feito inclusive no Brasil e que está vinculado talvez a um outro tipo de planejamento na universidade a gente cunhou mas a gente não cunhou a gente importou o termo gestão integrada de recursos planejamento integrado de recursos que pouco se pratica no Brasil algumas empresas talvez aqui de alguma maneira pela diversidade pelo leque de oportunidades que existe por exemplo na CPFL mas tem uma tradição da CPFL uma empresa parecida com a CPFL concorrente de vocês que também tem uma dinâmica grande a Semig a Copel do passado que hoje não é mais quer dizer a gente saca da cartola dois ou três exemplos de efetivamente de empresas que estão se valendo estão se aproveitando estão percebendo a nova dinâmica do mundo do negócio da energia não mais de electricidade não vai dizer ela se chama CPFL força e luz porque a gente também chama força e luz mas hoje o que é a CPFL não ela é como é uma companhia ela é paulista mas ela é mais de força e luz ela é muito mais do que isso e claro que o nome é bonito ninguém não estou propondo não porque a tradição prevalece mas então só para concluir eu queria dizer o seguinte que eu acho que a grande dúvida e eu acho que talvez a angústia hoje do setor elétrico brasileiro que é um reflexo um pouco do setor elétrico mundial só que com uma vantagem o Brasil tem essa coisa fanista mas é verdade o Brasil é um país que tem todas as oportunidades de geração de energia ao contrário da maioria dos países do mundo são os poucos países do mundo que tem toda essa diversidade de oportunidades de produção de uso de energia e desenvolvimento tecnológico associado a essas formas de energia outros países do mundo podem contar talvez dois ou três no máximo quatro e com tanta diversidade biológica elétrica digamos assim a gênese da eletricidade tem tantas oportunidades como o Brasil então nesse momento eu acho que esse deve ser um grande debate infelizmente ainda não está ocorrendo e eu acho para quem trabalha numa empresa que você quer ter numa empresa de energia eu acho que a grande reflexão passa por aí então em termos de futuro e aí eu não falei muito na questão ambiental eu só terminaria falando da sustentabilidade não tanto na questão ambiental mas na questão de saúde casualmente eu vou fazer uma propaganda aí daqui a dez dias eu estou com uma colega minha e eu estou lançando um livro que se chama sustentabilidade de geração de valores porque é um livro que é uma coletânea de autores que nós escolhemos em questão dos seus campos de atuação mas onde a gente vê que hoje para você produzir alguma coisa dentro dessa diversidade que eu falei é se você não incorporar o conceito da sustentabilidade ou seja se você não vincular ou no teu checklist você não não permear a questão da sustentabilidade da sustentabilidade e também de valores então é uma grande diferença hoje na geração de valor é o título sustentabilidade geração de valor transição para o século XXI nesse século XXI que a gente está já está em 10% dele se a questão da sustentabilidade não entrar como uma variável determinante no planejamento energético como uma variável determinante na venda do seu produto como uma variável determinante nos impactos que você pode no primeiro momento não detectar ou não ou omitir mas que lá na frente você vai ter alguma forma de cobrança eu concluiria dizendo no futuro se você quiser crescer se você quiser gostar com tudo que eu falei aqui antes dentro desse universo extremamente rico no fundo é extremamente rico não é tão maçante quanto era no passado na minha opinião é interessante mas é uma coisa muito repetitiva eu vincularia hoje então o planejamento energético integrado voltando ao termo de antigamente mas que vale hoje dentro já dessas novas questões eu ressaltaria a questão de tecnologia e o conceito de santalidade eu acho que esses são os grandes desafios em termos de futuro em termos de para pegar o grande do título que atribui e fazer negócios em termos de investir no setor onde cada um de nós aqui está atuando é isso muito obrigado depois desse quadro que o professor David Silberstein nos apresentou quadro histórico do setor elétrico brasileiro eu acredito que agora ficam as perguntas uma série de perguntas como será o futuro da energia levando em conta a sustentabilidade como o senhor falou então levantem a mão quem queira fazer uma pergunta serão atendidos vocês têm por favor procurem serem objetivos ser objetivos nas perguntas de maneira tal que a maioria das pessoas possa participar isso já tem uma pessoa aqui está querendo fazer uma pergunta aguardem que a câmera chegue até vocês porque está sendo gravado de maneira tal que aguardem que o microfone e a câmera cheguem até você obrigado Cláudia e Jéssica estão aqui atendendo seus pedidos boa noite já vi algumas alguns artigos e reportagens a respeito da sua opinião quanto ao novo marco regulatório do petróleo que diz dos contratos de partilha de produção e eu até estou estudando isso atualmente e eu queria saber a sua opinião em relação você disse nos artigos que acharia mais interessante novos degrais na cobrança de participação especial você acha que o novo marco regulatório ele é ele seria maléfico para arrecadação de impostos do Brasil ou para no caso atrair investimentos de outras empresas e atrair melhorar a atratividade do setor do petróleo brasileiro para investimentos externos bom é a pergunta eu vou precisar estender um pouquinho na resposta porque rapidamente eu vou fazer uma síntese da síntese do modelo que vibora hoje do modelo que está sendo proposto para poder responder se eu fosse responder do fim eu acho desastrosa essa mudança eu tomo aqui um livro de policial que a gente precisava falar do crime no ano o modelo e vou dizer porque o que é meu modelo atual o modelo atual é um modelo chamado modelo de concessão onde se procede através de uma incitação um bloco para uma determinada empresa um grupo de empresas explorar aquele campo se for bem sucedido ele continua quando chega lá na frente vai pagar alguma coisa mas como é que começa isso? primeira coisa se paga um bônus de assinatura na hora da incitação então o Estado de alguma maneira já arrecada é como se você pagasse um pedágio para entrar depois tem um anuguel uma retenção daquela área é como se fosse um anuguel ou pouca coisa se a empresa for bem sucedida depois do risco que ela tem é interessante uma empresa de petróleo ela trabalha muito com risco para que vocês tenham uma ideia uma sonda de percuração por dia custa alguma coisa por dia alguma coisa de 400 600 mil dólares por dia nessas áreas mais profundas são mais sofisticadas um barco de apoio já está puxando 100 milhões de dólares vão ser construídos por expressão 92 são investimentos monstruosos que podem dar em nada bom então no centro de concessão a empresa ganhou se ela descobre o petróleo aquele petróleo comercial ela dá aquele petróleo ela vai pagar dois tributos específicos para o setor de petróleo um chamado ROEPS todo mundo generaliza mas são as participações governamentais um chamado ROEPS que antes da lei de petróleo em 98 era 5% sobre o valor da produção bruta você pega a sua produção multiplica pelo preço do petróleo que tem tabelas enfim e você taxava com 5% passou para 10% e se criou um tributo no chamado participação especial que ele é cobrado em cima da receita líquida cobrado trimestralmente em cima da receita líquida daquela empresa ou seja depois que ela desconta todos os recursos recorrentes tudo isso é tecnicamente previsto como é feito como é feito é fiscalizado pela INP ela paga um imposto que vai até 40% da receita líquida e esse até 40% em função do tipo de jazida da localização da produção enfim tem também critérios de um decreto de 98 e é bom achar o critério de 98 o decreto de 98 que estabelece a participação especial no limite máximo de 40% então isso tudo ocorre hoje e o que acontece o estado brasileiro quando eu digo o estado eu digo a união de uma maneira geral o estado do município isso na cadeia de impostos alguma coisa em torno de 65% do valor do petróleo extraído é revertido para a sociedade brasileira através desses impostos que tem alguns destinações predeterminados pela lei e outros vão a critério dos estados da maneira como for mais adequada bom então esse de uma maneira mais ou menos essa seja há uma apropriação da riqueza em dinheiro na sociedade brasileira e a propriedade do petróleo isso é do concessionário eu reputo o que é mais interessante é que a gente tenha o dinheiro distribuído pelo do que ter petróleo ninguém bebe nem ninguém come o petróleo bom o que que está se propondo hoje especificamente para a depressão e chamadas áreas estratégicas a critério do governo qualquer coisa pode ser estratégica se acaba com esse critério hoje como é a concessão e o governo em vez de receber as chamadas participações governamentais para hoje ele vai receber uma participação em óleo ou seja a empresa vai ser sócia da Petrobras isso é importante dizer porque nessa proposta a Petrobras é sempre operadora operadora que determina o ritmo a forma de investimento como vai ser feita a tecnologia sempre operadora com o mínimo de 30% dos campos desse petróleo que é extraído se extrai se divide esse petróleo extraído em duas partes chamado Cost Oil ou seja o petróleo em plano custo em corrida e o Profit Oil aquilo que passa no custo e há uma repartição desse Profit Oil entre o Estado e a empresa o que se está vendendo hoje é que vai se ganhar mais dinheiro ficando com óleo e vendendo petróleo do que se arrecadando dinheiro com petróleo então é um conceito na minha opinião antiquado que ela está no petróleo ou não porque a empresa agora eu sou proprietário do petróleo eu não quero ser proprietário do petróleo coisa nenhuma eu quero penhar dinheiro na minha opinião que a sociedade brasileira interessa usufruir da riqueza do petróleo e mais o mais grave nisso se tem um sistema de contabilidade ah e se cria uma empresa chamada não é mais Tetro Sal não dou o nome enfim porque o nome já estava registrado que é uma empresa se está falando da atração de investimentos é uma empresa que vai fazer a gestão desses campos ela vai ter vai ser metade um conselho paritário metade da empresa Tetro Sal metade dos conselhos funcionários sendo que o presidente da empresa desse conselho é da Petro Sal e tem poder de veto ou seja a empresa que entra ela não é operadora ela não pode ser operadora o que vai ser a Petrobras e ela não vai ter ingerência ela não vai ter totalmente desequilibrada a forma de ingerência nesse processo sendo que é um processo extremamente caro então o que está se propondo hoje é primeiro uma volta ao monopólio da Petrobras quando você diz que a Petrobras tem que ter 30% você obriga que todos os campos que tem a Petrobras então a Petrobras tem uma monopólio de pelo menos operação no mínimo 30% o que na minha opinião fazendo parênteses é uma armadilha para a Petrobras e para o país porque a Petrobras querendo ou não querendo ela vai ser obrigada a ir com menos até o menos 30% do gasto de dinheiro mesmo ponte na opinião dela não vale a pena para ela como empresa pode parecer um privilégio e se fosse um privilégio seria um privilégio para o capital privado porque a Petrobras é uma empresa de controle estatal mas de predominância de capital privado 63% do capital da Petrobras tem nome de investidores privados muita gente aqui pode ter ação para a Petrobras as pessoas acham que a Petrobras é uma empresa empresa brasileira cada um de nós ela fala não o que é do Estado brasileiro é 35% olha lá o resto eles chamam aqui de ah os gringos os estrangeiros estão na mão das pessoas do capital privado bom e é uma armadilha que a Petrobras ela vai ter que ter capital e esse é o grande desafio desse modelo aí você tem 3 desafios um desafio tecnológico que é conhecer extrair esse petróleo da camada pré-sal vocês sabem que você tem a lâmina d'água você tem a bacia sedimentar onde até o outro se espera o petróleo isso aqui você conta 3 mil metros de lâmina d'água até 3 mil metros mais 2 mil metros de bacia sedimentar mais uns 2 ou 3 mil metros de petróleo de sal e abaixo do sal você tem uma outra camada sedimentar é uma outra camada que você extrair esse petróleo então tem que se aprender ainda não é uma tecnologia totalmente adquirida de como extrair esse petróleo eu acho que esse desafio o Petrobras supera um outro é logístico essas áreas estão a 300 km da costa o que é o dobro da distância média gerando até um pouco mais da distância média ou do petróleo conhecido hoje nas bacias eles vão chamar de pós-sal então você tem uma questão logística de helicópteros de bases de apoio de tudo para a 300 km da costa de transporte de petróleo e o terceiro que eu acho que é o mais importante é o desafio financeiro se estima que o que foi descoberto até hoje são 50 bilhões de bairros de petróleo vamos pegar esse número para arredondar se pegar um número por baixo por baixo de que cada barril extraído custe 20 dólares é mais mas vamos dizer que seja 20 dólares 50 bilhões vezes 20 dólares é um trilhão de dólares um trilhão de dólares é dinheiro para qualquer empresa que vai provar no mundo e está se imputando a Petrobras pelo menos 30% disso pelo menos 30% disso se ela querendo ou não e até agora o governo não mostrou nenhuma conta a gente nem fez contas a gente faz e mostra que na verdade não tem nenhuma conta dizendo que para a sociedade brasileira em termos de arrecadação você ter o petróleo e vender petróleo vai render mais do que os tais 60 e pouco por cento que eu falei sendo que eu falei o decreto das participações especiais que eu tenho hoje até em 40% ele foi em 98% no momento em que se não sabia quanto tinha de petróleo no Brasil o risco Brasil era imenso ou seja será que as licitações vão trabalhar os contratos vão ser obedecidos e foram obedecidos se descobriram os petróleos facilmente o governo poderia passar a ser a liquida de 40 a 60 para 70% das companhias de petróleo aceitariam de qualquer maneira sem problema a arrecadação aumentaria imediatamente sendo que tem um agravante na hora que o governo quando eu digo uma diretoria de governo uma estatal começar a comprar e vender começar a comprar e vender petróleo e não cheira bem a gente sabe disso é fazer trading de petróleo com companhia estatal se é bom para a China é bom para a Rússia onde você não tem transparência nenhuma ou nos países eu vou dar um exemplo você começa isso é um retrocesso para o país nós vamos ter o Instituto da Sul do Eduópolis o Instituto Brasil do Café piorar porque nós vamos começar a ter compra e venda de petróleo como diretoria a gente sabe quem indica diretores de empresas estatais o Brasil só piorou nesse último ano não vou citar nomes necessário vai ser o seu padrão do seu senador a ver o c que vão ser responsáveis por contratos de compra e venda de petróleo com empresas onde transparência é absolutamente nenhuma então é uma porta aberta na minha opinião para a corrupção enorme estão dizendo que vai ser trazer uma porta enorme para a corrupção sem nenhum ganho comprovado para a sociedade brasileira o que está dizendo agora o petróleo deixa de ser propriedade da empresa não o petróleo agora é meu eu eu consigo encher esse palco de petróleo e consigo beber o palco de petróleo como se ele valesse alguma coisa não vale nada ele vai se transformar isso em alguma coisa que reverta para a sociedade então é é isso que de alguma maneira está acontecendo está se propondo para o país sem nenhuma esse projeto foi estudado pelo governo durante dois anos e foi o congresso em regime de urgência total falta de debate total falta de discussão e principalmente não existe uma conta que seja dizendo que vai se ganhar mais dinheiro com esse governo e em relação ao investimento o risco para as empresas é enorme para você ser sócio da Petrobras sendo comandado por uma PetroSalt ou você pode tirar como se fosse uma empresa de serviço você ganha dinheiro igual mas aí você está deixando hoje o risco é 100% da empresa que ganha uma concessão hoje o Estado brasileiro compartilha desse risco desnecessariamente desnecessariamente então os outros 70% da Petrobras 4,30% vão ser ou empresas prestador de serviços ou empresas onde você vai ter algum tipo de jogada não está porque dificilmente você pode imaginar uma empresa que tem acionistas mas eu ia falar da BP BP coitada está numa situação complicada por causa do Vasco do Vasco porque a BP quer então considera as empresas mais ligadas a essa questão da ética do petróleo e tal dificilmente uma empresa com acionistas participantes com transparência vai entrar num negócio desses onde o caráter do discurso do processo vai prevalecer então eu acho eu não acho na minha opinião tenho certeza que temos vivido o modelo temos colaborado na implantação do modelo e é curioso quem assinou os contratos desses campos do pré-sal que foram descobertos fui eu quem é essa esse orgulho quer dizer mas quem licitou e quem assinou os contratos de processão fui eu então tem uma participação nesse processo e tem muita clareza do retrocesso que é o conjunto de medidas que mudam agora que vai ter investimento vai ter investimento vai ter gente até o próprio Petrobras se pegar o plano de investimento da Petrobras nos próximos quatro anos já passa 120 bilhões de dólares mas Petrobras está com uma necessidade desesperada dessa capitalização que é outra coisa que vem nesse projeto que é um grande absurdo que está se fazendo só resumindo o que o governo está fazendo o governo emite títulos aporta na Petrobras aí a Petrobras pega esses títulos do governo e paga o governo o equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo ou seja o governo emite põe a Petrobras o Petrobras devolve o mesmo papel e ela fica dando 5 bilhões de barris de petróleo então não põe a Petrobras foi esse capital 60% de capital privado que se apropriou de 5 bilhões de barris de petróleo para quê? para ter o lastro para financiar a exploração porque nenhum banco financia a fase de risco não existe financiamento para a fase de risco mas se você tem o lastro desses 100 bilhões de barris você faz uma avaliação desse barris você pode captar investimentos só que é totalmente imposto até porque você está trocando barris você está repassando o bem da União que são 100 bilhões de petróleo sem nenhuma licitação sem nada por que não para porque a Petrobras é casualmente uma empresa extremamente competente e tal brasileira por que não por que para também ser interessante passar para Sonangol e para concluir essa questão um dado que eu acho que poderia ter começado por ele e terminado quem é que hoje no mundo trabalha com partilha que países Arábia Saudita Irã Iraque Líbia Catar Ligéria Argélia esse grupo do país quem que trabalha hoje com concessão além do Brasil Estados Unidos Noruega Canadá aí no Unido ou seja nós estamos mudando de clube nós estamos sendo nossos sócios do clube que te frequenta e eu não quero não é desmerecendo os outros países não mas são países onde você tem conditaduras autocracias regimes tributários que não existem onde o poder se imiscui com o poder da empresa de petróleo a Venezuela também é partido então é caracterizadamente um sistema que é usado essencialmente para países não democráticos exatamente por conta dessa relação com a místia entre o poder e a empresa de petróleo e a venda do petróleo e o resultado do petróleo mas estamos mudando estamos no processo porque nesses 10 anos nessas 10 rodadas de licitações que eu já fiz não existe um processo sequer um indício sequer de irregularidade uma acusação sequer de qualquer tipo de que tenha lesado o patrimônio público ou que tenha favorecido alguém agora vocês imaginem um processo onde você vai escolher alguém e aí você vai comprar o território e quem é que faz isso hoje quem é que está de um lado quem é que está do outro em que lado nós estamos em que lado para que lado nós estamos indo se esse projeto passar então é essa questão eu disse que vai me ceder um pouco porque eu acho que é importante explicar um pouco sobre o modelo boa noite meu nome é Gabriel eu queria fazer uma questão quanto a sustentabilidade e como que isso influencia no investimento para a ampliação da oferta de energia no Brasil como que você vê esse cenário e as possibilidades reais de investimento no Brasil cada frente de oferta de energia hídrica petróleo ou a biomassa tem seus riscos o Brasil tem apostado muito na biomassa e a gente sabe que no setor supra-alcooleiro tem questões antigas para resolver principalmente na relação com a mão de obra e questões ambientais como que você vê isso no Brasil esse cenário hoje de ampliação de investimento frente às questões de sustentabilidade nessa pergunta boa porque o conceito de sustentabilidade tem um lado também muito de marketing tem uma empresa de automóvel não vou citar um nome porque com a CPF você está trabalhando uma empresa também de automóvel mas vocês devem ter visto recentemente uma empresa que dizia assim de matriz bonita realmente passando pela fábrica com no momento se chama protetora ah não estava com óculos de proteção disse assim nossa empresa nossos tapetes dos carros são feitos de garrafas pet eu fiquei págino na propaganda o conceito dela de preservação ambiental de uma porcaria que é um automóvel em termos de sujar o mundo que no automóvel você tem uma tonelada e meia de aço que é altamente intensiva de energia de plástico que é altamente intensiva de energia de vidro que é altamente intensiva de energia de borracha que é altamente intensiva de energia ela me dizia que o tapete é de pet quer dizer é uma coisa que não é que vê o ridículo ela é o ridículo absoluto então tem essa questão de sustentabilidade tem um lado do marketing que é hoje se você não falar que você é uma empresa ligada à sustentabilidade você está morto no mercado agora tem um lado real também você citou algumas coisas nessa questão do biomassa você tem a questão da relação da mão de obra efetivamente está mudando não tem problema você tem a questão da queima da cana está mudando não tem queima da cana você tem a questão de resíduos está mudando não tem a questão de resíduos quer dizer o que há na minha opinião e aí esse é o grande problema da energia como um todo o que é ser sustentável é até que ponto a sociedade aceita ou não até onde você leva a tua barra de tolerância em termos de degradação porque eu falei no início não há possibilidade de você produzir ou usar energia e sem degradar eu falei do carro no processo construtivo mas o carro ele sabe cada vez que você acelera o motor do seu carro não o carro eleve um carro convencional você está jogando CO, CO2 óxido de nitrogênio de enxofre particulados o pneu solta borracha solta tudo quer dizer é cada vez que você sai de casa e é uma e assim ainda tem isso uma tonelada e meia intensiva em energia na produção e no uso para carregar 70, 80 quilos cada que na maioria das pessoas ainda faziam no carro é de uma irracionalidade absoluta onde nós vamos parar com isso não sei mas acho que vai ser a nossa sustentabilidade quanto nós vamos aguentar ou até que ponto a gente suporta isso em termos de claro natureza que o que o Besson falou a natureza vai ter um limite ou seja até quanto nós vamos ter meios de aguentar isso tem um livro que saiu agora talvez se fez um autor chamado Thomas Friedberg que fez um livro chamado Mundo é Plano como vocês já entendem ele lançou um novo livro agora chamado Hot Flat e Crowded além do Mundo é Plano o Flat está aquecendo ele é Hot e ele é Crowded ou seja ele está cheio de gente tem gente demais o ônibus está muito lotado depois de nascer gente a pior coisa para todo mundo é a energia você diz nascer gente cada um nós é um predador natural a gente está aqui a roupa de cada um a dar um vinho de carro a cedo a um vinho de casa precisa se alimentar então nós somos predadores da na presa cada hora que nós nascemos nós somos predadores e depois disso o predador é a produção de rúdios de energia então esse essa é mas esse trade-off que a gente tem quanto ao que que é o limite da sustentabilidade é difícil dizer agora o empenho da sociedade em primeiro começar a barrar certas coisas às vezes exageradamente às vezes não mas aí depende muito da organização de que grupo de que sociedade você tem acho que o Salvador de Belo Monte foi muito ilustrativo disso Paulo sabe disso eu tive no Xingu trabalhando com os índios 92 e 93 exatamente por conta da usina de Belo Monte e eu fui lá na época eu estava na Ustra para dizer para os índios o que que era eletricidade porque o setor elétrico era muito perverso era cruel a sociedade disse por onde fazia de barrago ele disse assim saia correndo senão você mora em fogar eu tenho fotos da inundação de Sobradinho de pessoas morando na casa com água no joelho e a água subia todo dia um pouquinho de fotos de pessoas indo na ribanceia do Rio entrando no vapor com colchão na cabeça com tudo sendo literalmente expulsas para qualquer lugar então isso mudou estou dizendo isso caminhou agora essa questão de Belo Monte que também foi feita no Afogadilho e o presidente da República disse assim não esse é um projeto que eu tenho 30 anos como é que não é bom exatamente que eu tenho 30 anos é um projeto que tem que ser reestudado tem que ser visto 30 anos atrás é uma coisa o mundo mudou a questão não é puramente o lago de Belo Monte antigamente era um lago com acumulação hoje é fio dado é uma usina que dá 11 mil e dá 2 mil de potência de viabilidade econômica altamente questionada está sendo altamente subsidiada com dinheiro público quer dizer tem que sair a forças é a questão a questão mais do que a questão ambiental a questão social lá é gravíssima aquela região de Altamira Altamira é o maior município do mundo eles se gabam disso Altamira é o maior município do mundo tem nenhum município do mundo maior que o Altamira é o maior do Brasil e do mundo ali que você tem problema de criminalidade garimpo prostituição tráfico de droga e tal você vai fazer uma obra desse tamanho aquilo ali é um barril de polvo e como lidar com aquilo quer dizer aí você diz assim bom mas eu vou ter 4 mil megawatts médios para produzir o que e ao mesmo tempo eu vou ter do outro lado eu vou ter todo um processo claro, natural de recratação ambiental da floresta das pessoas etc esse balanço aí que vai na minha opinião vai estabelecer qual o critério de sustentabilidade que é sustentável ou é o ente sustentável é interessante que os textos desse livro aí eu vou mandar eu mando para o Paulo depois eu mando um e-mail com título e tal vai ser uma só tem um texto do setor elétrico tem um texto do Gerson Kelman e tem um texto do Alquerdi aliás é curioso quando o Gerson escreveu o texto ele era ex-diretor da NEL e o Alquerdi presidente da Light agora a gente mudou teve que mudar na última hora porque uma é presidente da Light e outra é ex-diretor presidente da Light mas um fala por causa da Light que o outro fala da questão como regulador que o Gerson fala como regulador tem um de petróleo tem o GESER que é o presidente da Sabest aqui nesse texto de saneamento exatamente de pôr esse debate na hora de se tomar a decisão eu acho eu não sei responder a sua pergunta eu acho que são os movimentos da sociedade e o esclarecimento tem que tomar cuidado também tem movimento da sociedade eu quando está aqui em São Paulo a gente tinha que tomar conta da Billings e da Guarapirana porque vocês sabem o Rio Pinheiro antigamente a empresa de a Billings é tudo artificial a Billings é artificial foi feita como você revertendo o curso do Rio Pinheiro no elevatório de traição você bombeava a água que criava lá da represa da Billings e bombeava para a Billings a Constituição do Estado em 89 mudou isso proibiu enquanto não se disponisse o Rio Pinheiro não poderia acabou o governo então você tem dentro de São Paulo usando de 850 megawatts que não pode usar aí eu tentei diversas coisas e eu propus na época pegar o valor 50 milhões de dólares fazer um acordo com o Ministério Público com todo mundo todo ano 50 milhões de dólares durante 10 anos você vai gastar meio bilhão de dólares para despoluir o Rio Pinheiro para poder cumprir a Constituição para despoluir o Rio e poder usar a represa da Rio eu não consegui porque a gente por exemplo você tinha que fazer testar um processo de oxigenação de uma turbina aí para isso você tinha que bombear e não deixavam fazer o teste de bombeamento que contrariava a Constituição então foi um processo de testar nada porque tinha uma ONG que se se poluísse a Bílis era a viva Bílis se poluísse a Bílis ela teria razão social então quer dizer é uma coisa complicada uma vez aparecia um monte de peixe morto na porta da Milagre morreu um monte de peixe morre em peixe no Rio Sena morre em peixe no Rio Tamos tem ciclos aí de algumas coisas algumas águas e tal morre em peixe que não é se comprovou que não era a fada da poluição mas é isso também então você tem tem propósito sincero e outros nem tanto e eu acho que isso vai evoluindo com a sociedade vai chegar no ponto que tem um lado muito positivo essas vezes esse radicalismo tem um lado muito positivo que ele vai induzir a você mudar o patamar da economicidade de algumas coisas se começa a exigir tanta coisa com uma tecnologia tal que é predominante e que você quer uma outra que você considera melhor em termos ambientais mas essa que começa a ter tantas exigências que você começa a equilibrar o grau de viabilidade econômica porque a viabilidade econômica é relativa ela não é só ela é sempre comparativa de uma força para a outra você tem que produzir para a energia então eu acho que isso vai acontecer desse conceito de percentabilidade é de você começar a por um lado como eu falei tecnologia criar novas formas de você produzir mais barato e outras formas de energia e outras que vão piorar e ele também escala por exemplo o maior produtor mundial de coletores solares é a China a China tem eólico hoje instalado um pouco mais do que está em Cuba e é o país que mais evolui também junto com os Estados Unidos é o maior emissor de CO2 do mundo junto com os Estados Unidos então ele é hoje o país que mais investe em imposto renovado e não faz conta é bom porque o chinês não faz conta então ele vai fazendo e uma hora dá certo alguma coisa ter escala e tal intencionista se der prejuízo se contabiliza aqui e ali e tal mas é isso há uma busca que caiu uma tentativa se amanhã ele tiver um salto tecnológico se é fora de biomassa se fala da hidrógeno enzimática se acontecer se dá tem uma outra geração não vamos ficar para trás no Brasil é ponto mas não vamos ficar para trás se isso acontecer e é uma busca frenética se você transformar qualquer celulose ou azul não essa bactéria essa bactéria artificial que há agora de laboratório quando as pessoas que podem fazer ela pode começar você não quer uma bactéria que cria álcool por exemplo vai demorar mas hoje você já tem hidrógeno enzimático ou o salto tecnológico em alguma liga que se descubra casualmente para a captação solar se você aumentar em meio por cento hoje meio por cento a capacidade de captação solar que a gente tem hoje você praticamente acaba com a congeneração térmica a ordem porque é baixíssimo o rendimento que nós temos então essas coisas estão acontecendo o mundo está muito quando você lê o livro do Friedman eu recomendo até que leia até acho que saiu uma tradução agora não sei acho que saiu ele é um livro de um jornalista mas ele mostra isso a saída a saída é muito focado nos Estados Unidos mas tem exemplo de algum outro a saída é a América Vida se não não sobreviveríamos ele é categórico é muito bem feito porque claro que o livro é viesado ele é um cara extremamente inteligente brilhante e o mundo o que não vai em frente é o que coloca o maior o maior esporte mas então quando entra a questão da fundamentalidade você tem que dizer pelo menos você pode não fazer o suficiente você tem que dizer o que você está fazendo para avançar um pouco além do tapete feito com garrafas pet não 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 só um segundo segundo só tá boa noite primeiro lugar eu queria para bençar pela brilhante exposição de fatos históricos que marcaram as grandes transformações do setor energético do Brasil também para bençar a SPFL Paulo César e sempre um prazer voltar a esta casa meu nome é Washington Contestado trabalho no grupo General Electric na geração de energia e eu queria topar um assunto aqui que achei muito interessante investimentos no setor de energia em matriz energética junto com o tema do meio ambiente isso nos leva a pensar em energias renováveis e um assunto de muita atualidade aqui no Brasil está sendo a energia a geração de energia eólica nós sabemos que o potencial de geração de energia eólica aqui no Brasil é uma coisa fantástica aproximadamente umas 10 e o que está instalado é uma coisa muito irsória então nesse sentido eu queria fazer a pergunta como que você vê o futuro do Brasil nesse contexto também na alteração da matriz energética nós somos praticamente hidroelétricos e como o potencial grande de alterar essa matriz energética se vêem fortes investimentos na área de geração eólica a geração de energia também é penalizada por uma carga muito grande de tributos aproximadamente 30% o estado é um estado regulador não é um ator ativo dessas transformações o setor privado está dando os passos pequenos ainda tímidos nesse setor então com a sua visão assim mais macro do setor energético do Brasil como se vê essas grandes transformações nos próximos 5 ou 10 ou 15 anos efetivamente conseguiremos avançar nessas novas fontes de energia especialmente na eólica que tem um grande potencial se entrar na questão de ter ou não ter vento suponha que a gente tenha muito vento que o combustível o vento não seja o problema entrar na questão do equipamento do custo da geração de energia se pegar a Alemanha você falou uma questão importante se pegar a Alemanha pegar a Espanha por exemplo peguei dois países onde na Europa você tem uma participação muito relevante da eólica nesses dois países primeiro você tem crédito totalmente subsidiado você tem impostos praticamente inexistentes e aí o papel do governo na minha opinião se você quer estimular mesmo você tem que gerar a massa crítica você tem que dar o passo inicial tem que ter tem que ter esse tipo de participação do governo e onde é que o governo entra não fabricando pais ou fabricando torres ou geradores o governo entra onde ele pode fazer na questão de teburos na questão de na questão de financiamentos e por aí vai a resposta é relativamente simples eu nem preciso me alongar nela eu acho que você tem razão eu acho que você só introduz reformas novas de energia se você no início você der alguma coisa que funcione um pouco como uma semente você tem que regar aquela semente depois ela se reproduz a árvore cresce a semente cai para um lado a semente cai para o outro vai caindo enfim o próprio mercado ele tem alimentação mas ainda bem ninguém tem uma tomada nuclear mas é como uma energia nuclear você precisa o conceito de massa crítica é o conceito onde a partir dali você começa a ter a fissão nuclear e ela se desencadeia e você você não a controla na realidade o seu papel é controlar esse processo mas você precisa gerar aquele núcleo inicial e quando eu falei quando eu fiz a crítica que o Brasil está atrasado eu acho que falta isso claro teve um leilão de ólica agora e um resultado surpreendente um resultado espetacular a minha dúvida é se todo mundo entrega a minha dúvida é se todo mundo entrega se vai se entregar é ótimo porque derruba mitos a gente chega à conclusão que a ólica está começando a ficar viável tomar que dê certo ter uma ousadia grande nos valores oferecidos se for para valer eu acho que a gente consegue talvez o governo tenha dado um dos estímulos que eu estou falando agora no primeiro momento a questão de tarifas de importação a questão de impostos diretos a questão de financiamentos privilegiados como tem para diversos setores não sei porque o BNDES dá financiamento para frigorífico eu acho que já não precisaria pode dar poderia ter dado financiamentos diferentes para determinadas formas de energia eu acho que esse papel do governo em que você falou de óleo que eu acho que tem que esperar o resultado do resultado desse lembro na minha opinião eu acho que a gente vai ter uma coisa importante já tem muitos projetos aqui pelo Brasil não sei a CPFL com certeza está envolvida nisso em dois projetos e tem um potencial estimado grande agora é isso essa incerteza na minha opinião nos passos usando é o que a gente vai saber mas não só para a ordem mas para tudo que eu falei antes eu acho que o papel do governo no caso ele é muito relevante entra essa questão da sustentabilidade quando você começa a ter você começa a ter critérios que a gente está falando antes e agora por exemplo de custos de geração térmica cada vez maiores cada vez mais exigência você vai aumentando o preço de um mesmo que você não abaixe o preço do outro você começa a ter começa a ter estímulos grandes levando em consideração que a ordem também não é energia limpa pelo amor de Deus é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também uma forma de energia talvez para algumas coisas melhores mas também não é energia limpa essa é uma outra discussão mais desde matar pássaro até radiações eletromagnéticas enfim mas não é mas é como eu falei antes a gente já está avançando está diversificando está descentralizando bom para o sistema de uma maneira geral a confiabilidade do sistema quer dizer tem um monte de vantagens aí que são boas nesse sentido obrigado professor Silvio Stein para esta ter focado esse esse problema do investimento em energia no setor elétrico justamente com a questão ambiental da sustentabilidade eu acho que logicamente nem todas as respostas nossas serão respondidas afinal o nosso objetivo aqui não é ter resposta para tudo mas qualificar melhor as nossas dúvidas não é professor? então a gente esperamos que cada um de nós tenha um pouco mais refletido sobre a questão energética a partir da semana que vem lembra vocês na terça-feira nós temos um outro módulo que vai se iniciar que é ligado um pouco a psicanálise a filosofia e vem um grupo importante da França falando sobre filosofia e psicanálise depois de 68 então quatro de mais contemporâneo baseado no pensamento de Foucault Deleuze e Derrida então vai ser um módulo muito interessante a primeira palestrante vai ser Elisabeth Pudinesco que estará aqui conosco serão quatro cinco encontros do mais alto nível então não deixem de vir na próxima terça-feira e nessa sexta dia 1º de junho estou falando inclusive todos vocês por favor quem não tem pegue a programação de junho que já está aqui na entrada e o próximo sexta-feira dia 28 teremos o curador mesmo André Martins falando sobre o futuro do corpo corpo e saúde na contemporaneidade ele é psicólogo e filósofo vamos dizer o que ele tem para nos dizer mas gostaríamos de agradecer principalmente para o estante de hoje que nos trouxe essas reflexões tão importantes gostaríamos de então concluir com um aplauso de agradecimento para a apresentação de hoje obrigado Obrigado.